E a rainha que revela a nossa rainha do Lago Verde, a Roberta Freitas, item de número 9. A Minha das Águas, a Rainha do Lago Verde, trazendo todos os encantos, a magia do nosso lago! Venho do fundo do riso, no meu voto guardião, Rainha do Lago Verde, Deus a nos boi da cristãs, Boa chegada Triunfal! Eu vejo meus gafanheiros É nossa plaga mais bela Encanto do mundo inteiro Tenho os papéis pra mim E garrafa de mim Tão grande é meu ato Meu tapachós Todos os seres que vivem aqui encantados Hoje eu sou a canção para todos nós Tenho perna, venha, venha, volto Para o meu amor Pelo voto, rodar, recebe a minha paixão Toma as velas de doras, maria das águas Desse por exemplo, o mundo inteiro Lindo! Maria do lago Com meu canto encantado Para as coisas que vivem aqui Tem maria do lago Com meu canto encantado Para as coisas que vivem aqui Com a beleza me mostrar Aí está, senhoras e senhores Senhores e senhores, elas chegam linda Linda, linda Concorrendo Ao item de número nove Número nove Rainha Do lago verde A Yara mãe d'água A Yara protetora do meu rio A mãe dos seres encantados Tua interpretação fascinante Aí está A mais linda Rainha do lago verde Roberta Freitas Dança Dança A rainha do lago verde Já na sua apresentação O bolo animal já Terminou sua apresentação Do lago verde Maria do lago no chão E na sua apresentação É o meu canto É o meu canto Maria do lago Do lago verde O antero Bota O o da sujeira Nareio Bateiro O da saudade O seu balanceiro Balanceia com a minha raiva Balanceia 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 Para minha galera Balanceia 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 Para o teu oito roda Balanceia Roda, roda em voz cansejo, que no fundo tem pestejo, que vem cantar nas duas águas, rainha do lago verde. Roda, roda em voz cansejo, que no fundo tem pestejo, que vem cantar nas duas águas, rainha do lago verde. Roda, roda em voz cansejo, que no fundo tem pestejo, que vem cantar nas duas águas, rainha do lago verde. É do irmão que morre, então te o achei Palmeiro, roda-se, gerar na areia O parceiro das rodas do seu balanceio É do irmão que morre, então te o achei Palmeiro, roda-se, gerar na areia O parceiro das rodas do seu balanceio Balanceia com a minha raiz Balanceia, balanceia pra minha galera Balanceia, balanceia pro meu motor Balanceia, roda-lope, você eu deixo Vivo com o tempeste junto E vem cantar lá das águas Rainha do lago verde Roda, roda-lope, você eu deixo E no fundo tem festejo E vem cantar lá das águas Rainha do lago verde Balanceia, balanceia pra minha galera Balanceia, balanceia pro meu motor Balanceia, roda-lope, você eu deixo E no fundo tem festejo Vivo, Leandro, essa é a tipa das águas Protetora do porto, viu? Assim é conhecida a nossa rainha do lago verde Os moradores da vila aí acreditam que o lago verde Ele é encantado, viu Leandro? E aí as suas águas são protegidas por uma bela mulher De olhar hipnotizante E que seus encantos aí Usam seus encantos pra confundir os predadores dos rios Protegendo, portanto, os seres encantados das águas Muitos chamam de Iara Muitos chamam de Rainha do Lago Encantado 29 anos aí A Roberta Freitas, estudante de Educação Física Terceiro ano no Botucor de Rosa